Opa gente, tudo bem? Da Atena, Bersos aqui pra vocês. Sabia que tem páginas desses dois viados aqui. São dois viados postando vídeo fake aí dessa perda. Tô batindo a boca e eu sou roubado. Mix Reynolds posta vídeo revelando como foi prejudicado pelos irmãos Neto. Aparentemente o Felipe e o Lucas ficaram sabendo e debocharam no Twitter. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do New York Treta. Apresentado por Daniel Vinçal. Mentira galera, mentira tudo, vai se apresentar o teu Matheus. Opa gente, Matheus Vinçal diretamente do New York Treta com nova notícia no ar. No último dia 8 de julho, o Mix Reynolds decidiu postar um vídeo expondo como os irmãos Neto prejudicou ele. No vídeo intitulado como, como o Lucas Neto e o Felipe Neto me prejudicou. O Reinaldi esculacha o Lucas Neto, dizendo que o YouTube não teve mérito nenhum em atingir a marca de 5 milhões de inscritos. Mix aproveitou para dizer que quem é o pilantra, o sacana e o mentiroso na verdade é o Lucas Neto. Reinaldi citou que antes de fazer o que faz atualmente, o Lucas Neto criticou fortemente os YouTubers que produziam conteúdos parecidos. Além disso, é válido lembrar que o Lucas foi o que expôs no YouTube a estratégia que muitos YouTubers utilizavam para burlar o sistema. Que no caso, era colocar tags enganosas e tags na descrição do vídeo. O problema é que nos últimos tempos, foi possível flagrar o Lucas Neto utilizando dos mesmos recursos ilícitos. É válido ressaltar que o principal motivo que levou o Reinaldi a expor tudo isso, foi o fato do Lucas Neto ter publicado em seu canal uma música comemorando os mais de 5 milhões de inscritos e mais de 400 milhões de visualizações no canal. Reinaldi diz que esses números impressionam, porém, foram frutos de uma estratégia proibida pelo YouTube. Em relação ao Felipe Neto, o Reinaldi diz que foi prejudicado pela network que pertencia ao YouTuber. Aliás, ele menciona que assim como ele, milhares de criadores também foram prejudicados. Porém, não possuem voz para expor o caso ao público. Alguns YouTubers comentaram a polêmica. No Twitter, o André Moscoso opinou. Eu acho o Felipe Neto babaca e o irmão dele ridículo. Mas o Reinaldi fazendo vídeo xingando eles é o fim da picada. Reinaldi, se mate. Já o Contente publicou um vídeo expondo a opinião dele sobre o vídeo do Mix Reinaldi. Em relação aos irmãos Neto, o Lucas aparentemente comentou sobre o vídeo publicado pelo Reinaldi. Ruah, 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 ruah. Ruah, ruah. Já o Felipe Neto retweetou o tweet do irmão e acrescentou. Ruah, 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 ruah e lá vai bolinha. Mas agora eu quero saber de vocês. O que acharam dessa confusão toda? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York 30 vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. Ficamos por aqui. Legenda Adriana Zanotto